Olá, bom, hoje então eu estou aqui para responder a tag dos livros clássicos, que foi criada pela Viena do blog It's a Books World. Eu vi essa tag no canal da Jean. A Jean é sensacional, gente. Ela é uma escocesa que mora em Londres, se eu não me engano, e ela faz doutorado em literatura antiga. Então ela estuda isso e ela faz muitos vídeos também mostrando livros de literatura grega, enfim, epopeias, tragédias, aquela coisa toda que a gente gosta, certo? Então eu fiz uma tradução livre dessa tag, eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo as perguntinhas, caso alguém queira fazê-la. E eu não faço ideia se mais alguém aí já fez esse vídeo em português, então se vocês souberem é só deixar para a gente nos comentários do vídeo, tá? Vamos lá então, essa tag consiste em 10 perguntinhas para que a gente responda indicando clássicos da literatura universal ou enfim, clássicos, não é mesmo? Vamos lá então. Primeira pergunta é, um livro super estimado e que você não gosta? Ou seja, aquele livro que todo mundo que lê adora e você, né? Bom, no meu caso, foi o Little Women, da Louisa May Alcott, se eu não me engano, em português. O nome do livro é Mulherzinhas, o nome do filme que foi a adaptação desse livro é Adoráveis Mulheres. E tanto o filme quanto o livro são chatos. É um mimimi danado o livro inteiro, gente, e as edições que a gente encontra por aí, trazem não só o Little Women, como o Little Wives. Então mostra a vida dessas cinco irmãs, se eu não me engano, durante a infância e adolescência, e depois quando elas se casam, e enfim, acontecem umas outras tragédias aí no meio da história dessas meninas. Mas enfim, é um livro muito doce. E se você for comparar com o que outras mulheres escreveram, né, no século 19 ou 18, você tem ali os livros da Jane Austen, você tem os livros das Irmãs Bronte, e aí você tem... Little Women. É muito fraco, gente. Eu não sei porque tem tanta gente que adora esse livro, mas enfim. Segunda pergunta. Época ou período sobre qual você mais gosta de ler? E aí tem vários, gente. Eu não consegui escolher só um. Eu gosto muito das histórias que se passam no período vitoriano. Adoro histórias do entreguerras, né, do século 20. Idade Média, eu adoro as histórias que envolvam a corte do Luís XIV, ou a corte do Henrique VIII, e eu posso passar a tarde inteira falando de períodos que eu gosto de ler sobre. Então é isso. Deixa eu parar por aqui. O terceiro item é o seu conto de fadas favorito. Então assim, eu cresci assistindo aos filmes da Disney, e eu sei que os filmes da Disney trazem uma versão bem mais romanceada daquelas histórias originais dos irmãos Green, e por aí vai. Mas quando eu era criança, e até hoje em dia ainda gosto bastante, a história da Bela Adormecida. Mas eu abomino os filmes de live action. Eu adoro os longa-metragens clássicos de animação, e não tem jeito. Quarto item, um clássico que você tem vergonha de não ter lido. E toda vez que eu respondo a tag que tem perguntas assim, ah, livro que você tem vergonha de estar nesse estante por mais tempo, livro que você tem vergonha de... Enfim. Gente, eu não tenho vergonha de não ter lido nada. E se é um livro que me interessa, mais pra frente eu vou acabar lendo. Então pra que ter vergonha, não é mesmo? Mas por eu gostar tanto de novelas de cavalaria, e gostar tanto de todas as histórias que envolvam Rê Arthur, Cavaleiros da Tavola Redonda, e Busca do Grau, e coisas do tipo, eu deveria ter lido já, né, o La Morte de Arthur, né, A Morte de Arthur, do Sir Thomas Mallory. Não li ainda. Eu tenho esse livro em duas, né, em dois tomos. Isso cria vergonha na cara e lê, não é mesmo? Mas é isso. E um clássico nacional, né, agora que estamos aí nos preparando pra começar a ler os livros novos que entraram na lista da FUVEST. Gente, eu não li Irassema. Eu lembro de algumas frases do Irassema, mas eram frases soltas que estavam ali no meu livro da escola. Mas das duas, uma. Ou eu nunca li esse livro, ou eu li e me esqueci completamente dele. Agora, para o quinto item, você precisa listar cinco clássicos que você pretende ler em breve. Então se você já viu meu vídeo de 12 livros pra 2016, você deve ter visto que ali tem vários clássicos, enfim, dos que ainda faltam ler. Tem um que eu estou lendo, mas pra complementar um daqueles livros da minha lista, tá, dos 12 livros pra 2016, que é o Fausto do Goethe. Eu já li o Fausto 0, estou na metade do Fausto 1, pretendo ler o Fausto 2, enfim, então estamos aí saindo a mente. Mas eu pretendo terminar ainda esse ano. Esse ano também eu vou ler a Odisseia, a Eneida, o Conde de Monte Cristo, e se tudo der certo, se der tempo, eu pretendo ler o Ana Karenina do Tolstói também. Sexto item é pra gente comentar então sobre um livro ou uma série de livros baseada em algum clássico. Então eu vou indicar as duas coisas, né. Primeiro é a série do Philip Holman, chamada His Dark Materials, que em português ficou Fronteiras do Universo. Esses três livros do Philip Holman vão contar pra gente uma versão da história do Paraíso Perdido de Milton. E é disparado, assim, a trilogia adolescente barra não tão adolescente assim... De fantasia de todos os tempos, gente, é incrível. E além de muita referência do trabalho do Milton, né, também percebam muita coisa de William Blake ali no meio. Enfim, o negócio é fenomenal. Agora, um livro único baseado num clássico, eu vou indicar pra vocês o As Horas, do Michael Cunningham, que é um livrão, que é baseado no Mrs. Dalloway da Virginia Woolf. Inclusive tem vídeo aqui no canal pra esse livro. Aliás, todos os livros que eu mencionar nessa tag que tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar os links lá embaixo na descrição, tá? Dá uma olhadinha lá antes de ir embora. O sétimo item é o seu filme preferido baseado em um clássico. E não tem jeito, gente, eu adoro E O Vento Levou. É o filme preferido da minha mãe, eu cresci assistindo esse filme, eu sei lá quantas vezes assisti esse filme e eu tenho falas inteiras dele na minha memória, aliás, dele dublado na minha memória. É um filmão, adoro. O livro também é muito bom, inclusive a gente vai reler esse ano também. Agora, o oitavo item é pra gente falar sobre um filme horrível, né, uma adaptação horrorosa pro cinema de um clássico. E aí, minha gente, vocês viram aquela bomba que foi aquele último filme baseado no retrato de Dorian Gray? Tem até o Colin Firth no elenco, mas nem o Colin Firth ajuda. Não tem nada que a gente possa fazer por aquele filme, ele é horrível. Eu vou deixar a capinha dele aparecendo aqui do lado e, assim, evitem. Aliás, tá aí um livro que Hollywood não consegue fazer uma versão decente. Impressionante. Agora, o nono item é a coleção de clássicos da qual eu gostaria de ter mais livros. E assim, gente, na verdade eu não tenho nenhum livro dessa coleção, porque essa coleção é muito cara. Então, existe uma editora que faz umas edições lindas, absurdamente lindas, chamada The Folio Society. E a Folio Society funciona meio que como um clube do livro também. Você pode fazer uma assinatura anual, se eu não me engano, e aí você recebe esses livros. Mas, enfim, é tudo muito caro. Eles têm uma coleção espetacular. Eu vou deixar o link lá embaixo pra vocês chorarem junto comigo. Chamada Folktales of Britain. E aí são dois boxes. Um de lendas e outro de narrativas. Que é a coisa mais linda do mundo. São três livrinhos em cada caixinha. E cada uma dessas caixas custa pequena bagatela de 135 pounds. Como é que fala pounds em português? Libras. Faz a continha aí na tua cabeça. Pois é. Mas esses livros são obras de arte. São lindíssimos. Vocês precisam ver. Vou deixar o link lá embaixo pra vocês darem uma olhadinha. E fica a dica aí pra você que é rico e assiste meu canal. Tá aí a ideia de um presente. Você pode me mandar. Agora o décimo e último item é um clássico subestimado que você recomenda. Ou seja, aquele clássico que você não vê muita gente comentando. E tá, acho que é o clássico que só eu comento. Que é o lindo, maravilhoso, triste, o Bosque das Ilusões Perdidas do Alain Fournier. Que é o filho único desse autor que morreu na guerra, se eu não me engano. Super jovenzinho, gente. Ele tinha vinte e poucos anos, mas conseguiu deixar um livrinho aí, que eu considero espetacular. Um livro fininho. Ele costumava sair naquelas coleções de banca de jornal, sabe? Que hoje em dia tem da Folha, mas antigamente tinha bastante da Abril. Acho que o próprio círculo do livro chegou a fazer também uma edição desse livro. Lindo de doer. Qualquer dia eu vou reler e fazer um vídeo bacana aqui no canal sobre ele. E é isso então. Como eu disse pra vocês no início do vídeo, todas as perguntinhas estarão lá embaixo na descrição. Fique à vontade pra fazer. Não deixe de colocar também o link pra a tag original da Viena. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo e até amanhã no MEDA!